Hoje eu, Joe Jones, vou virar oficialmente um ninja de raio Então é o seguinte, quero pedir pra todos vocês comentarem esse emoji que tá aqui do ladinho Pra eu dar coração pra todos vocês Basicamente, meus amigos, hoje começa uma coisa muito, muito interessante aqui no Naruto Prova E eu preciso ficar preparado Pra ficar preparado, eu preciso me tornar um ninja de raio Porque quanto mais habilidades do estilo raio eu tiver, mais forte eu posso ficar Até o momento eu só tenho um Light Chakra Mode disponível Então eu preciso de mais coisas E pra isso a gente vai precisar encontrar um carinha chamado Sasuke Uchiha Que é o carinha que meio que eu tô fazendo cosplay aqui na série Então basicamente o Sasuke vai me ensinar coisas novas Então eu preciso encontrar ele, completar a missão e depois voltar aqui pra torre da prova né Porque simplesmente hoje tem uma coisa que eu preciso falar com a Tsunade pra gente ganhar pontos Parece que vai ter alguma disputa entre equipes que vai ser um pouquinho, um pouquinho complicado E é basicamente nessa árvore gigantesca que eu vou encontrar o Sasuke, gente E é ele também aqui o bichão E aí Sasuke? Tá um pouquinho escuro, mas dá pra todo mundo ver que esse daqui na minha frente é o Sasuke Uchiha Vamos falar com ele O que deseja comigo? Ó, ele tem duas opções aqui Quero completar a missão ou sou um usuário do elemento raio e quero aprender novas habilidades Então vamos lá Olá ninja, vejo que é um usuário iniciante do elemento raio Gostaria de aprender algumas habilidades comigo? Claro, quero muito aprender Certo Pra aprender as novas habilidades do estilo raio Você vai precisar derrotar um clone meu Se estiver disposto, vamos começar Vai ser fácil Derrote o Sasuke e consiga novas habilidades do elemento raio Derrote o clone do Sasuke para conseguir nossas habilidades Encontre ele 947, 25, menos 707 Ok, como que eu vou encontrar isso? Pera, 900 Eu acho que é pra cá Ah, ali na frente? Não é tão longe não É aqui pertinho Tá de boa O Sasuke tá poucas ideias e ele já tá vindo pra cima de mim Qual é Sasuke? Ih, ele é rápido, viu? É, vai ser uma missão meio complicada Ok Vamos lá então, não posso perder tempo Ok, cola aí Sasuke Ok O bom é que ele não consegue me acertar por completo E eu consigo Ah, se eu Será que eu consigo usar o caminho dele? Não, eu não consegui Caraca, pera aí, pera aí, pera aí, pera, 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 pera Minha vida Agora que eu vi que minha vida tá descendo Tá, eu vou usar o meu Light Mode E vou usar o Fireball aqui Pra dar um daninho nele, né? Seta de dano Cola aí Sasuke Cola aí Sasuke Mano, o ruim é que Tipo assim Eu desvio, né? Dos ataques Ah, deixa eu ativar o Susano, né? Pô Vacilei aqui nessa, hein? Aqui ele me... Aqui ele não me dá mais dano, não Foi mal, Sasuke Foi mal, Sasuke Mas eu vou precisar Cadê ele? Ah Mas eu vou precisar te derrotar agora, meu filho Vem Beleza Derrotei o Sasuke Muito obrigado Agora com o meu Susano Maravilhoso Mano, o Susano é muito grande, velho Olha isso Agora a gente vem aqui Desativar esse Light Mode E falar com o senhor Sasuke Fala aí Sasuke, beleza? Completar a missão Olha, ele vai me dar dois pergaminhos A gente completa Agora a gente aprende o Light Release Ok E aprende agora Esse daqui Que é o Light Release Pantera Só que esses dois Juts Eu não posso Ah, só posso Eu posso usar o Tidori já? Tidori? Não, ainda não posso Preciso evoluir E pra evoluir A gente precisa voltar lá no Orochimaru Então bora lá, bora lá Nós vamos perder tempo Já vou falar com o... O viciado de Sharingan aqui Fala aí, Orochimaru Eu quero evoluir Algumas técnicas minhas, velho Quero aprender o Jutsu Acept Ah, complete Beleza Eu acho que Evoluiu Ah, consigo usar agora Ah, consigo usar o Tidori O Nagashi também Ok, ok Consigo, beleza E o... Despeitou o Kirin Tá, eu posso usar o Kirin também Calma aí O Kirin, bora lá Quero aprender o Jutsu Acept Volta Complete Beleza O Kirin também Esse Black Panther Também quero ter Porque eu quero Quero ter tudo de raio, gente Quero ser um ninja de raio hoje Ok Eu acho que todos os Jutsu Que eu deveria ter Já tá evoluídos Aqui no nível máximo E a gente pode Tá utilizando eles hoje Gente, velho Muito, muito bom Agora vindo aqui em cima A gente precisa falar com a Tsunader Porque simplesmente, gente Ela tem uma missão Pra dar pra gente hoje E é uma missão muito importante, tá? Bora ver o que ela tem pra falar Hoje Vocês terão que se separar Em times Mas não terão a possibilidade De escolher Será sorteado Vá até a entrada Na frente da torre E pegue um bloco No dropper Serão separados Entre time vermelho E o time azul Quem tirar a cor roxa Poderá escolher o lado vermelho Ou azul Todos devem pegar a sua cor E mantê-la em segredo Até que o participante Que colete a cor roxa Escolha qual lado deve ficar Quem mostrar a cor do seu clã Do seu lado Perderá metade da pontuação Após terem os times sorteados Os times devem se reunir De forma privada E determinar dois integrantes Do próprio time Para serem os alvos do time inimigo Que não precisam ser ditos Para os adversários Dentro de 20 minutos O objetivo de cada time É eliminar os alvos selecionados O time que eliminar um alvo Ganhará 100 pontos cada Dois alvos serão 200 pontos Se algum time eliminar os dois alvos Apenas esse pontuará os 200 pontos E a prova será encerrada Se o integrante do time Eliminar sem intenção O alvo escolhido pela equipe Os inimigos pontuarão Comecem quando os dois times Estiverem prontos Boa sorte Estão preparados Vamos começar Caramba Então preciso me reunir Lá embaixo com aquela galera Gente Ai eu tô preocupado Mas vamos lá Hoje vai ser da hora Vamos lá galerinha Estão prontos aí Bora Vai Chega fila Chega fila Vamos sortear esse negócio Mais um Que pronto Beleza O nó foi primeiro Já foi Já foi Posso ir Posso ir Vai Johnny Vai Johnny Ok ok Já foi Já foi Falta quantos aí Vai Já foi Já foi Galera Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Foi Tô aqui Tô aqui Mostra o time 3, 2, 1 Tô aqui Eu tô ganhando Gente Muito bom Tudo bem Tudo bem Não é Gente Troquei de time para quem para quem não entendeu galera basicamente a gente vai precisar escolher duas pessoas que o nosso time para ser um alvo tá então a gente precisa escolher pessoas que consigam se defender eu escolheria muito tipo o nix e amari porque eles têm o rotação porém porém vocês têm pouca experiência tá ligado isso pode ser um problema para gente sabe o que é o seguinte a gente a gente tem a melhor a gente tem a melhor proteção e a gente tem o melhor ataque porque o bilha ele pode simplesmente prender alguém na coisa de madeira dele a gente acabar com a pessoa galerinha temos um pequeno problema talvez o nosso time vai ficar quatro pessoas mesmo de onde onde está com um sério problema na internet significa que de algum boi alguma coisa não vai ter como ser ele né o segundo procurado né como é que a gente como é que eles vão atrás de uma pessoa que às vezes cai do mapa então vai ter que ser eu e o billy eu acho que tipo assim tem que ser uma parada inesperada tá ligado que eles não esperem que seja tal pessoa mas assim vou falar para vocês eles estão sedentos por que eu até porque a galera anda fazendo aí tipo um pode de quem é mais forte quem é mais fraco e eles pegar então eles vão querer fazer aqui para mostrar que são fortes só para vocês entenderem o que você quer derrotar o johnny mesmo então vai ter que ser eu e o pin eu também consigo fazer isso só aí eu desculpa mas você levou a menina para o campo aí eu sei que ele vai buscar ela eu não sei gente eu vou lá oi mari mari fica parada eu vou te levar de volta olá galera oi 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 tá deixa eu perguntar se estão todos prontos vou perguntar né eu vou deixar de dar aqui na mão também aqui eu posso focar então em matar posso ir atrás já que eu não sou o cara que vai ficar com como alvo tá ligado então eu posso ir atrás pode focar em matar a gente pode ir mais ou menos ali onde tá o luizão ali vão andar junto a onde eu tô vendo eles ali é um lugar bom eu tô vendo lá para cima lá para cima então é isso que a gente vai fazer segue eu que a gente consegue chegar lá de boa tá então é isso gente ó fica atento deixa o jutsu no pente aí porque eles vão vir atacando com tudo então os alvos serão eu e o billy tá não tem como deixar o john johnny porque vai que cai tudo mais e eu acho que até uma jogada eu e como eu vou ficar sozinho que eu provavelmente eles vão vir atrás de mim tá eles vão vir atrás de mim para tentar me matar então é uma boa oportunidade para vocês vamos lá rapaziada tá na hora da gente começar a o nosso é o nosso modo caçador que a gente vai precisar matar os meninos né eu já vou dar um pulão aqui aconteceu uma parada aqui que eu não esperava que fosse acontecer porém já estou de volta rapaziada então vamos lá precisa ir atrás dos pilandras que estão aqui perto tá aqui tá aqui vem aqui vem aqui calma calma relaxa eu consigo escapar eu consigo escapar vem cuidado ai vem aqui meu deus mano vem aqui sai sai não 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 vem aqui não sai de mim honesty calmante! Merci! calma ai que é isso? seu pilandra 데� valva ao meio vem que é isso seu pilantra vem lol vem bom bom seu pilantra seão pilantra vemuko mo問 tá com espada agora ta maluco porque você quer matar meu alvo caraبد essallah esperando aqui tem muito bom saberaltra Relaxa, tô indo, tô indo, tô indo, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, cara Tô aqui E aí, Noah, beleza? E aí, beleza? Sai de mim, Johnny Mano, sai Sai de mim, sai de mim Não Socorro É o Icky O Icky morreu O Noah disse que era o Icky O Noah disse que era o Icky Mas como, o Noah, vai que o Noah fala mentira Ah, eu não sei, olha só, olha só Que eu despertei, olha que eu despertei no meio da batalha Ó, se liga Caraca, que da hora Nossa, aí sim, aí sim, aí sim Peraí, dois deles morreu Mas se o Icky morreu e o Noah Não falou nada, então quer dizer que não era o Icky Noah não morreu E até agora também o Luizão não morreu É o Noah e o Luiz Só pode ser os dois, tá ligado? É Porque eles não mandaram nada no chat O negócio é que eles estão correndo muito É A gente vai acabar Olha lá, olha lá, eles estão correndo demais Pelo visto, Cole Pelo visto, Cole Foi bem o que eu falei pra você Uhum Oi, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não fica perto não, não fica perto não, Billy Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo certo, eles estão correndo Cara Eu tenho que correr O Light Mode tá crashando meu jogo, velho Aí eu tive que Então não usa, não usa Cuidado com a materiaça ali, galera Cuidado com a materiaça Eu vou tirar Mano, não tem como Eu tô me poupando bastante Pra não acontecer nada Meu Deus O Noah tá pra trás Mano, eles não ficam Eles estão correndo demais, mano Não tem como brigar com esse cara desse jeito Com certeza Com certeza eles vão correr Eles estão falando que Eu tô correndo Mas, velho Eles vieram uns três em mim, velho Eu sei, eu sei Eu vi, mano Deixa eu ver onde é que eles estão Vai, vai, prende, prende Prende, prende, prende Prende, prende, prende Pô, 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 é agora Já foi, já foi, já foi É agora que nós pegamos ele Sai de perto, sai de perto Sai daí, sai daí O Noah tá querendo me pegar aqui, ó Sai daí, sai daí O Noah tá querendo me pegar aqui, ó Sai daí, sai daí Ah, ele fugiu, velho Não creio, mano Como, cara? Como que ele fugiu? Olha o Noah aqui Olha o Noah aqui, olha o Noah aqui Ele tá querendo prender Ah, não Ele sufocou o Billy Ele sufocou o Billy Eu falei que é o Billy, gente, tá? Boa, boa, boa Você não me lembra? Você não me prende isso, não, filho A gente agora Nossa, Eden Nossa, que mancada Cadê o Cole? Galera, eles fugiram Fugiram E fugiram Fugiram Aí conseguiram pegar o Billy pela coxinha e tudo mais E conseguiram ganhar, galera Porque faltam 20 e pouquinhos segundos pra acabar E não tem como a gente alcançar eles, pelo menos nesse momento Eu não tô com a minha velocidade total O Alan, ele chegou do nada atrás do Billy E usou aquela parede Sufocou o Billy Nem foi uma luta, velho Tipo, velho Eu tava do lado do Johnny, literalmente Eu, tipo, eu tava do lado dele Aí ele simplesmente chegou atrás de mim E usou a parede Ele foi pra me prender, coi Aí prendeu o Billy na hora É com a velocidade Tipo, é tática deles, né, Co? É tática deles E outra, na hora que a gente foi prender ele ali Na hora que a gente foi prender ele ali, né Que eu prendi ele com o Jutsu Madeira lá E eles dois usaram o Jutsu dele Era pra ele ter morrido Porque não saiu nenhuma faísca dele, tá ligado? Mas é porque é o Oito Portões É o Oito Portões Mas... Eu só sei que... Vai fazer o que, né? É só aceitar A gente tocou o Nô com a Curana E o Alan também Tá certo, tá certo É o time de cocôs, né? Time de cocôs Time de cocôs Eu não vou mentir Eu quase morri pro Nô, tá? Se eu não tivesse fugido Olha, acho que a gente pode denominar eles o time Perninha Corre na cabeça Perninha Eu acho que a galera deveria ir no canal deles e colocar Corre, corre No comentário Mas gente, então escutaram aí Vai todo mundo lá no canal deles E também contigo Perninha Mas vamos lá pra torre Que tem muitas outras coisas pra gente tá fazendo hoje, tá? Não podemos desistir Então faça assim não A gente precisa recuperar os pontos Que a gente não ganhou nessa Mas pelo menos ainda estamos na liderança Olha só, chamei o Iki aqui Pra me ajudar nessa missão aqui de ranquecer Antes que a gente comece a caçar os Ryugas, né? Porque Iki, eu quero despertar um bom poder E eu só consigo com 18 mil de chakra Pra onde é? Onde que eu derroto os Abusamute e a Haku, hein? Onde que eles estão? Devo dizer que é muito longe Mas eu posso levar você lá por um bom precinho Não se preocupe Oh, meu Deus do céu Que precinho, hein? Ah, depende Você pode ficar me devendo um favor também Que raiva Tá, eu posso ficar te devendo um favor Tá, exatamente É só seguir reto aqui Seguir reto pra esse lado aqui? Uhum, exatamente Você tem que parar bem na água Você vai conseguir saber É numa praiazinha Eu vou lá então Calma aí Exato Só falar com essa senhorinhazinha aí, ó Tá E se eu falo com ela Aparece eles Ah, ok Uhum Recomendo começar pela Haku Porque o Zabu só vai ativar aquela névoa chata Ah, tá Ah, tá Beleza Beleza Vai Cadê eles? Mano, ele fica invisível Ele fica nessa droga dessa névoa Ai Nossa, você tá ativando tudo em mim Que que é isso? Ele tá ativando vários clones E você? É que eu realmente não tô vendo ele, véi O ruim é que na mãozinha eu não dou dano nele Eu não tenho nem espada Não tenho nada Eu não sei qual é o verdadeiro Fantasão de um jutsu Mano, muitos clones Eu não sei qual é o verdadeiro Que raiva Ô, meu sharingan deveria me deixar imune É isso aqui, tá É verdade Pior que eu não consegui nem ver ele, mas Ele tá correndo pela névoa Peraí O original deve ser esse aqui É, era ele aqui Eu só precisava pegar ele Era ele Ah, completei, completei Boa Agora é só entregar a espada Ganhei uns coração aqui É, mas toma cuidado Você pode gastar muito seu XP Ah, gasta seu XP? Tá, beleza, galera Já cheguei Agora é só a gente ficar intangível Passar aqui embaixo E completar a missão com o Kakashi Então, vamos lá Eu espero ganhar o XP o suficiente Beleza, agora eu tô com 20 mil Será? Será que agora vai funcionar? Evolui Por que meu mangue que eu... Ah, agora eu tô com o perfeito Mas por que meu Susanoo tá vermelho? Era pra ser vermelho? Mas beleza Pelo menos eu consegui o Susanoo perfeito E agora eu tô com o Shuriken Kamuro Vocês sabem que quando eu paro aqui na frente dessa mulher Quer dizer que tem missão nova pra gente ver E ó Vocês sabem que aqui E é o seguinte Agora a gente precisa ver o que é o Tsunada E vai passar pra gente Pra simplesmente a gente completar a missão E ganhar nossos pontinhos Que a última missão meio que perdemos, né? Porque o Billy entregou e morreu E perdemos os pontos Vocês viram aí Vamos lá Vamos clicar aqui na Tsunada e vamos ver Olá J3 A missão de hoje é caçar um Ryuga e derrotá-lo Se derrotar um Ryuga ganhará 100 pontos Se derrotar dois Ganhará 200 pontos Não será permitido repetir kills O Ryuga que sobrevê nas próximas 24 horas Ganhará 100 pontos Caso ele sobreviva A todos e derrote um outro Ryuga O mesmo ganhará 200 pontos Será... Sempre é bom fazer pontos a mais Nunca sabe o que pode vir nos próximos dias Boa sorte Irei é caçar dos Ryugas agora Um espírito de luta muito forte Mas tome cuidado Não subestime os Ryugas Galera A prova começou E eu já tenho a ideia Onde os Ryugas estão, né? Se eu aperto o J aqui A Mari e o Nix Estão muito nessa direção Ó, a prova começou, ó Nessa direção aqui Então Já sabem, né? Deixa eu fazer o negócio aqui Tipo Light Mode Let's go, galera Let's go Bora passar aqui no meio da montanha Porque a gente vai precisar Matar Ó, o Alan morreu Mano, eu praticamente vou com esse modo Deixa eu ver se eu tô indo pro lugar certo Calma aí Tô indo pro lugar certo E agora que eu tô com o meu Meu Suzano da forma perfeita Vai ser mais fácil ainda Vai, fica mais rápido Fica mais rápido Isso não vai valer a pena Ok Certo Agora eu Nossa, o Kong já Mano, o Kong já tá lá Ah, o Kong matou o Nix O Kong já matou o Nix A Mari tá aqui Ah, Mari Você Você é minha Você é minha, Mari Você é minha, Mari Você é minha, Mari Os seus pontos são meus, Mari Não adianta fugir Não Eu quero ativar agora Ai Calma Calma, Mari Não consigo ficar Isso, o Kaitei Não vai funcionar comigo toda hora, não Tá morrendo Tá morrendo Calma Ah não Tô querendo roubar Mano, ela não morre, cara Que raiva Sai Não Seu filho é da mãe Ladrão Ah, mano Mataram Ah, velho Que raiva, cara Olha o Nix aqui E aí, Nix Beleza? Toma Garanti meu pontinho aqui com o Nix Já garanti meu pontinho com o Nix Mano, eu queria muito ponte, velho Que isso Mari Tudo bom? Tudo bom? Você tá bem? Eu não vou dizer nada, Johnny Mas eu não quero que você diga nada Eu só quero sua kill Eu não preciso Ganhar uns 200 pontos É o que importa Ai, que raiva, mano Roubaram minha kill duas vezes Tanto no Nix Tanto na Mari, cara Que ódio Mas pelo menos eu completei Isso que importa Então é isso, meus queridos Matei a Mari E o Nix Consegui 200 pontos E saímos dos 300 pontos Pra casa dos 500 Então Tamo muito bem da fita, tá? Então é isso Eu acho que não tem muito o que a gente fazer Mas não Completamos uma missãozinha Aqui pra gente ter mais chakra Liberamos aqui o nosso Suzan ao perfeito Que por enquanto não deu pra vocês verem Mas eu vou fazer agora Pra vocês verem, gente Se liga Vem cá Vem comigo Até a próxima